Muito boa noite a todos, está no ar o nosso painel, em nome de Sicredi, traga sua poupança para Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui, Sicredi, gente que coopera, cresce. Nosso convidado desta noite é o senhor Reginaldo Bolles, que é o diretor do Instituto Anglicano Barão do Rio Branco, como a grande maioria das pessoas já tem conhecimento, essa instituição quase centenária está fechando as suas portas e o Reginaldo aqui, vou usar uma figura de linguagem aqui então para não crucificar ele exatamente, ele já pegou a granada, não sei se estou certo ou não, já sem o pino, o pino já não estava mais na mão dele. Reginaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite hoje, boa noite aos telespectadores aí. Não gostaria de estar hoje aqui, nesse momento aqui, tendo que fazer algumas colocações ou explicando algumas situações aí, gostaria de vir aqui divulgar curso novo, alguma coisa nova nesse sentido do Instituto Anglicano. Antes de mais nada, eu queria saber se você tem alguma ligação com a Igreja Anglicana, que está ali anexa, e que é a mantenedora, que era a mantenedora... Eu sou membro da Igreja, da Igreja Anglicana do Brasil, que é, na verdade, existe uma mantenedora da escola, que é a Legião da Cruz, e para participar dessa mantenedora tem que ser sócio ativo e participante da Igreja Anglicana. Você estava lá no Barão há quanto tempo? Eu sou professor já, era professor do Barão aí há seis anos já que eu estou na instituição. Sim, mas como... Como professor. E como diretor agora? Como diretor eu assumi em setembro de 2018. Setembro de 2018. Isso, a convite da Legião da Cruz, da diretoria. Reginaldo Bóles, eu gostaria que tu ficasse à vontade para tentar dar uma historiada, assim, o mais objetivo possível e o mais claro possível, o que é que realmente aconteceu. Ok, ok. Vamos lá, então. Deixar bem claro que não foi o Bóles que resolveu encerrar as atividades. Existe uma diretoria e a diretoria tomou essa decisão. Que ela vem, a diretoria da Legião da Cruz, ou o negócio da Legião da Cruz aqui em Erechim da Educação, ela vem com problemas aí que se originaram há mais de 12, 15 anos atrás. Diria assim que a gente tem até um ponto inicial, quando se começou uma parceria com o Ipiranga Futebol Clube. No momento, o diretor da época tinha uma intenção muito boa, tanto que conseguiu tirar o Ipiranga quase falido e jogar de volta para a primeira divisão. reformamos aquele estádio lá, enfim, fizemos coisas muito boas lá. Mas, porém, misturou-se algumas coisas, educação e futebol. E a gente teve a perda trágica dele em pouco tempo, acabou ficando doente em questão de meses, aí acabou falecendo. E o projeto estava junto com ele. Aí assumiu a irmã dele na época, enfim, ficou mais um ano, um ano e pouco na parceria. E nesse meio tempo houve a troca dos bispos na nossa igreja. E o bispo, ele tem um poder de voto frente a escolher a direção. Nessa época, já em 2012, houve a troca numa diretoria nova. E essa diretoria nova tomou posse de algumas coisas e quando essa diretoria assumiu, lá em 2012, já haviam dívidas, perto de 3 milhões aí em bancos, enfim. E depois de dois ou três meses que a diretoria tinha assumido, veio uma execução fiscal. Foi a perda de uma filantropia. Como a nossa instituição é filantrópica, a gente não recebe dinheiro do governo, mas em contrapartida não paga alguns impostos e tem que dar bolsas. E foi perda de uma filantropia aí de 2006 a 2009, que são triênios. E houve uma execução de quase 8 milhões na época. Por sorte, em questão de dois, três meses também, o governo federal abriu o refisco, que poderiam participar instituições de ensino que tivessem nível superior. E aí a gente nos enquadramos naquela época. Não deu tempo de a gente pensar muito, tivemos que assumir a dívida na frente ao governo. Até uma maneira do governo pressionar e fazer com que as instituições assumissem essas dívidas. Essa dívida que era de 8 já foi para 12. E de lá para cá a gente vem pagando. Vinha pagando até dezembro do ano passado. A gente pagava um percentual em torno de 65, 70 mil reais numa parcela, onde 90% é gerado em bolsa e 10% a gente paga em espécie. E de lá para cá, muita coisa aconteceu de 2012, principalmente para cá. Nós assumimos aí em 2012 com 2.500 alunos quase, nos quatro campos que a instituição tinha. E nesse contexto entra 13, 14, 15, a crise da educação, principalmente a níveis superiores. Então começamos lá em 2012 com 2.200, 2.300 alunos. Para o ano passado, 1.096 mais precisamente. Então se obrigamos a fechar alguns campos. Fechamos Barão de Cotegipe, que não dava lucro. Não dava lucro não, tinha poucos alunos. O prédio lá não era nosso, era das irmãs, então a gente só fechou o negócio. Trouxe alguns alunos perechim, professores. Fechamos Tapejara, que era uma instituição que vinha dando prejuízo. Também o prédio não era nosso, lá só fechamos o negócio e repassamos o negócio para um grupo de professores. E o mais, o último, que foi Bagé. A gente tinha uma escola lá, Melania Granê, com mais de 105 anos de educação. Se obrigamos também a fechar até pelo nível de alunos que a gente tinha lá. O último ano nós estávamos com 80 alunos. Chegamos a ter 500, 600 alunos no campo. E se fez uma descapitalização, tentando sempre resolver os problemas, resolver os problemas, resolver os problemas. Claro que teve bastante falhas administrativas. A gente teve, daqui a pouco, dificuldades. Entrou bastante dinheiro de venda de capital, mas esse dinheiro, daqui a pouco, não foi um dinheiro aplicado corretamente. Ou, as contas precisavam pagar corretamente. Então, teve bastante problema, daqui a pouco, de a gente não conseguir fazer essa gestão. Mas, combinou, combinou com isso. A instituição estava inchada, não se fez os ajustes necessários. Hoje, uma instituição tem que andar bem enxutinho. Tivemos anos aí que a instituição chegou a dar 2,5 milhões de prejuízo por ano. O senhor disse que tudo se originou nesse período que o senhor se referiu ali e tal. E que havia um projeto bom com o professor. Como ele veio a falecer, o senhor entende que talvez isso pode ter contribuído bastante para levar ao que aconteceu? Se o professor tivesse continuado, digamos, ainda estivesse entre nós, o senhor acha que ele teria concluído aquele... Com certeza que ele teria concluído. Como eu te disse, ele tinha um projeto bom, conseguiu colocar o Ipiranga de volta. O projeto para o Barão. E o Barão, como eu falei, acabou se misturando. A gente não está falando que foi ali o problema, ali que começou a ser original o problema. Então, se ele estivesse vivo, eu acredito que ele teria concluído com certeza. Teria resolvido o problema da instituição e do ensino e resolvido, que já tinha resolvido, o problema do futebol. Então, acredito que foi a saída dele e, de repente, começou a ir de nós não termos nos afastados. Como a gente não tinha certeza do projeto, afasta-se do projeto, desiste do projeto. Então, vocês não conheciam a fundo? Não, não, não era... Como na época, uma relação com o bispo, eles tinham uma relação muito boa, então ficava mais entre eles dois aí mesmo. O Barão, nesse período aí, o negócio educação, como o senhor disse antes, ele chegou a trocar de donos ou como é que ficou? Na verdade, o Barão... Nesse período aí, vamos pegar esse período mais. O Barão é uma associação, a Legião da Cruz é uma associação. E essa associação, a cada dois anos, tem eleições. Então, a cada dois anos, troca membros da diretoria da Legião da Cruz. Você pode participar, sendo membro, lá você participaria, sem problema nenhum. Houve algumas trocas, mas não significativa, porque são poucas as pessoas que querem esse compromisso. É uma associação... Você acaba tendo que emprestar o teu nome para a associação, porque ela não tem bens. Aqui em Erechim, a Associação Legião da Cruz tem um negócio de educação, um apartamento, veículo, ônibus, essas coisas. Mas o prédio lá... O prédio é locado, é da igreja, a igreja aloca o prédio para a instituição. Aloca a prostituição. Então, a gente paga aluguel para a igreja. Nesses últimos anos, eu estou lhe perguntando, porque eu não tenho informação certa, assim. Então, não chegou a haver o interesse de grupos, o centro do país, que assumiram ali, entre aspas? Nós tivemos uma parceria, antes de eu entrar, em 2018, onde a Legião fez a venda, ou melhor, uma parceria com o grupo de São Paulo. E essa parceria, na verdade, durou três meses. Uma parceria que o cara viria investir um dinheiro no capital e ficaria com uma parte. Então, foi uma questão frustrada aí, frente ao nosso aluno e à nossa sociedade também. E tivemos, tivemos várias propostas no decorrer desse ano de 2019. Eu fiz uma avaliação, quando eu assumi em 2018, ela estava mais ou menos nessa mesma situação que está hoje. Mas, como a gente tinha ainda um fôlego, um recurso, usei o meu nome como aval também. Trouxe um pouco de capital para dentro da instituição, porque não se tinha, a instituição não tinha mais crédito. Então, colocamos um pouco de, demos um fôlego para a instituição. Porém, pedi para a diretoria uns meses para mim fazer uma avaliação, ver se valia a pena ou não. E lá em maio eu comuniquei à diretoria que nós teríamos de novo um prejuízo no ano de 2018, 2019. E que a minha posição era tentar vender o negócio ou eles que tomassem uma decisão, se quisiam fechar ou não. E a gente vem trabalhando lá desde maio. Tivemos algumas propostas aí, oficiais. Nós tínhamos alinhado um negócio com um grupo novo do Rio de Janeiro, que compraria toda a instituição, que não findou em resultados também. Então, a gente... Houve algum motivo especial que de repente não... A gente ainda não conseguiu entender, porque a gente trabalhou quase quatro meses com eles. Então, já estava bem adiantado o negócio, documentação, toda aquela questão de planejamento. Mas digamos que houvesse o fechamento de um negócio com outro grupo. A igreja, a Legião da Cruz, ela ficaria... Ela se afastaria daí? Nessas últimas negociações, a gente se afastaria do negócio de educação. A Legião da Cruz existiria em Erechim, mas não com o intuito de educação. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro, o único intervalo deste programa. Já voltamos. Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, Quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação. Quando subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria. Que acredita no coletivo. Que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os estratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio, somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina, ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está num êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Cicredi Unistados. Muito bem, nós estamos retomando o nosso painel de hoje, recebendo Reginaldo Bolles, que é o diretor do Instituto Anglicano, o Barão de Rio Branco, que fechou as portas. O senhor pode falar agora sobre qual é a dívida do Barão hoje? Hoje a dívida acumulada entre trabalhistas, fornecedores, dívida com a União, e chega aí, passa de R$ 25 milhões, uma dívida um tanto considerada. Algumas delas vêm se arrastando há um bom tempo, algumas delas contraídas agora com a demissão de todo esse pessoal. Como é que vai ser resolvido isso aí? A Legião agora conversou essa semana com os sindicatos, até porque a gente fechou porque não tinha condições financeiras. Então a gente conversou com os sindicatos, vamos fazer um, primeiro vamos fazer uma liberação de todos os funcionários, questão de liberar a FGTS, o que tem recolhido. Quantos funcionários mais ou menos tem? Ativos hoje em torno de 140 funcionários. Então vai ser feito esse pedido de demissão para todos eles, e vai ser intercedido frente ao Ministério a liberação de seguro-desemprego, o que tem de fundo de garantia para eles poderem sacar. E no segundo momento a Legião agora vai ter que resolver o problema de, pelo menos, arrumar esse dinheiro para quitação dessas trabalhistas. Vai tentar à frente as pessoas que avalizaram, enfim. A gente acredita que esse dinheiro a gente vai conseguir juntar. Vai conseguir juntar. Como é que ficou a questão dos alunos, então? Os alunos, a gente aproveitar o espaço aqui, pedir desculpa para a sociedade, para os pais. A tomada da decisão foi em cima da hora, mas porque a gente estava com uma negociação andando, uma faculdade aqui de perto, que tinha interesse na compra só da faculdade, que findou no dia 28 de janeiro agora. A gente encaminhou, conversou com algumas instituições para tentar colocar esses alunos. Então, os alunos da escola Barão, que vai do ensino infantil ao ensino médio, foram alocados, os que restaram lá na instituição, na escola São José, alguns, e alguns na escola Adventista, que tivemos a parceria com a instituição. Mas tem alunos que foram para a rede pública, teve alunos que foram para a URI. E os cursos técnicos foram alocados junto à URI. A URI vai fazer essa alocação lá neles. E os cursos superiores, a gente ainda está em algumas tratativas e alguns cursos, mas a URI abriu espaço, vai abraçar. E os cursos que eles têm, eles conseguirão alocar dentro da instituição deles. A Ideal se propôs também em receber alguns alunos. Então, tem essa possibilidade, vai ter alguma flexibilidade quanto a isso. E tem alguns cursos específicos que a gente está conversando. A UPF disponibilizou também algumas, vai montar uma proposta especial para tentar levar alguns alunos lá. Então, a gente está buscando mais uma ou duas opções aí para, pelo menos, minimizar todo esse contexto aí, frente aos alunos. Os próprios lá, o prédio em si, ele não é do Barão do Rio Branco, então? O prédio é da Igreja Aglicana. O prédio todo ele, lá onde funcionava a educação? É uma parte, uma parte a gente já tinha sido desfeito. A gente vendeu as lojas ali na frente. Quando eu falo a gente, é a Legião da Cruz, né? Vendemos um prédio onde funcionava o Fundamental 1 e o Infantil, a gente já tinha vendido para uma família aqui de Erechim também. Mas isso já há quanto tempo? Isso já há uns três anos atrás. Três anos atrás. Mas grande parte do prédio ainda era a Legião? Sim. A Legião ainda tem, a Legião não, a Igreja ainda tem ali cinco mil metros quadrados de área construída, junto com a Igreja. O que seria suficiente para funcionar uma outra escola? Sim, com certeza, com certeza. Não no porte que nós tínhamos, no estilo de faculdade, escola e curso técnico, mas comportaria uma escola de um porte, conseguiria alocar lá tranquilamente 800, 900 alunos. Quem é que deu o sinal verde, assim, então? Olha, vamos... Eu imagino que devem ter se reunido inúmeras vezes. Quem é que deu o sinal verde? Olha, vamos fechar. Porque deve ser uma decisão muito... Não é, drástica. Na verdade, a Legião da Cruz, quando eu comuniquei eles lá em maio, que nós teríamos um déficit de novo esse ano, a gente sentou, analisou, tentamos fazer algumas negociações já com intuito, vamos tentar negociar. Se não der, no final do ano a gente será. Nossa perspectiva era encerrar o final do ano mesmo, se não fizesse uma negociação. Como apareceu uma proposta em dezembro, a gente reuniu todos os funcionários, todos os nossos colaboradores, vamos tentar mais um mês, ver se vai sem negócio. Todo mundo... Todo mundo não. A grande maioria aceitou seguir e tentar ver se a gente conseguia fechar esse negócio. Se você refere à Legião da Cruz, é de Erechim ou porque, se eu não me engano, tem a sede em Santa Maria? Na verdade, a sede da Igreja é Santa Maria. Sim. A Legião é de Erechim. O presidente é de Santa Maria, tá? É um membro da Igreja de Santa Maria, o Fernando. E os outros membros são todos, hoje são todos aqui de Erechim. Passou por ele também essa decisão? Sim, sim. Decisão? Sim, sim. Essa decisão passou. Passou na diretoria para acontecer a votação. E depois passa a Assembleia na Igreja também, né? Para encerramento do negócio. A Igreja local? A Igreja local aqui. Então, essa decisão. Quantos anos o barão ficou, então? 90? 91 anos. 91 anos. 91 anos. De história. Que coisa, né? Que impossível de... Não tem encontrado um outro caminho aí? A gente tentou, tentou algumas parcerias, tentamos se desfazer dos imóveis para tentar suprir. Só que é uma dívida que ela já vem arrolando aí, no mínimo, há 7, 8 anos. Ela está fora de controle. E aí fica difícil administrar, né? Quem trabalha aí nas empresas e sabe o problema que é administrar sem dívidas, né? E administrar com dívidas é quase desumano. Quase desumano. O senhor referiu antes que aquela crise econômica ali, 2013, 2014, 2015, que atingiu até agora, pouco ainda, estamos ainda, mas também pegou outras instituições. O barão sofreu mais porque... O barão sofreu mais porque já vinha numa crise, né? Aí você já vem em crise, você tem que fechar instituições, né? Você, nós em Bagé, lá só a rescisão dos funcionários, lá passou de 2 milhões. Só as rescisões. Nós estamos falando aqui em Erechim de 6 milhões. Por exemplo, o que aconteceu lá? Foi diminuição. Abriram outras entidades de ensino e a questão de... Ficava o diretor responsabilidade por Erechim. Daqui a Bagé são 10 horas, né, tio? Então, fica muito afastado, né? Você acaba tendo que administrar de longe e fica complicado também de você administrar. Lá era uma espécie de... Era uma filial. De um campus. Era um campus de Erechim. Era um campus de Erechim. Eu pensei que existia um... Que, digamos, era uma instituição a partir... Não, era um campus... Era uma sequência de Erechim. Você que dirigia aqui era o diretor lá também, né? Não, eu não tive esse privilégio de... Ah, que fechou antes? Fechou antes, né? Fechou antes. Eu assumi que não te falei. Agora, um ano e meio atrás. Boles, nós temos ainda dois minutos. O que que tu gostaria de dizer mais aí? O que que tu gostaria de dizer nessa situação aí que a gente lamenta? O que eu peço, tá? Peço até porque a gente... É uma instituição que fecha, né? Não, não desejo pra ninguém estar à frente de uma instituição, né? Quando você faz o fechamento dela. Que tem um pouquinho de paciência aí quanto aos documentos. Eu sei que a gente... O pessoal ontem também me disse, ah, vai pedir paciência, que jeito, né? É complicado, mas a gente vai resolver todas as documentações, né? Então, o que é o primordial agora? Documentação dos alunos, transferências, históricos. São aí, no mínimo, 800 históricos. A gente teve que pedir pra alguns funcionários virem trabalhar, né? Fazer esse fechamento. Então, um pouquinho de paciência aí. Uma semana, duas, a gente vai resolver todas essas situações aí. Ou, pelo menos, minimizar todas essas situações aí. Vou fazer uma pergunta meio fora de... Não havia possibilidade de se recorrer a um poder público, enfim. Eu não tô falando da prefeitura, mas, enfim... É complicado você recorrer. Eu até tenho um contato. Andei falando com o prefeito, que tinha algumas entidades interessadas, mas não queriam ficar aqui, queriam ir numa outra área que é da prefeitura. Mas não... A gente até entende, né? No momento, a gente fica meio chateado, mas a gente entende que não tem muito. É uma instituição filantrópica, mas que tem seu cunho privado também. Essa filantropia, vocês chegaram a recuperar ou não? Sim, nós recuperamos. A filantropia estava em dia, né? Ah, tá. Você perdeu somente aqueles três anos lá. Ah, só por três anos. Isso. Aquele período ali. Executou a multa, nos outros três anos já se recuperou de novo. Olha, Boris, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que é um momento complicado para você. E quero te agradecer por estar aqui. Tomara que ainda, se for possível, se encontre uma... Dificilmente, né? Dificilmente, dificilmente. Mas, a gente está aqui, não vamos abandonar. A instituição está lá aberta. Vai ser dado todo o encaminhamento, pelo menos inicial. Agora será dado todo o encaminhamento para ter esses alunos e buscar recursos para fazer frente aos trabalhadores também. Obrigado, Boris. Obrigado a todos aí de casa. Boa noite e até uma próxima. Boa noite. 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 Nós queremos ir além dos números Simplificando as mais complexas equações da vida Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas Quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação Quando subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente Gente cheia de vigor e sabedoria Que acredita no coletivo Que olha no olho Seres humanos que vão além Empreendem por si E pelo todo Porque é assim que tem que ser Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso Mas pelo grupo Não enxergamos apenas os estratos Mas também os processos Não somos um prédio vazio somente com cadeiras e máquinas A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida Seja no norte do Rio Grande do Sul No meio oeste de Santa Catarina Ou no sul de Minas Gerais O nosso fenômeno está num êxito coletivo compartilhado Nós somos a Sicredi Unistados Dizendo vigil完了 Dizendo vigil Foi um atrobamento ColeFE Advocada Feita Compre立se Ter passado